A partir de hoje o Jornal do Estado exibe uma série de reportagens especiais sobre o mercado econômico, o cooperativismo e a importância da educação financeira na gestão das contas pessoais e dos negócios. A primeira matéria é sobre os meios de pagamento disponibilizados atualmente para os correntistas e empreendedores que fazem a economia girar em Sergipe. A empresa especializada em peças de ferro começou como uma indústria em Nossa Senhora do Socorro. A abertura de uma loja em Aracaju aconteceu por necessidade de crescimento dos negócios. Hoje, movimenta o comércio e se tornou referência no ramo da construção civil. Oito anos atrás, dois anos depois que a gente abriu nossa indústria aqui, a gente abriu nossa primeira loja da fábrica, que é essa daqui, que fica no Siqueira Campos. E aí aumentou muito o nosso mix. Foi onde a gente descobriu outros mercados que antes a gente não abordava. Então a gente começou a trabalhar muito na linha de serralharia, que hoje é o nosso carro-chefe das lojas. E a partir de então a gente vem em um exponencial muito grande, tanto de mix como de preço também, mudando muito a cara do nosso negócio. Os negócios da empresa só alcançaram sucesso porque a gestão esteve atenta às transformações da sociedade. A chegada do Pix há três anos no mercado financeiro trouxe impactos, o que levou a empresa a buscar parceiros para fugir das taxas de juros nas novas formas de pagamentos. Foi quando firmou parceria com uma cooperativa financeira. Nos últimos anos a gente vem observando muito o pessoal parar de usar o dinheiro. Eu acho que no comércio em geral. Até para a empresa a gente precisava de uma segurança maior na hora que fosse fazer alguma operação dessa forma. E aí a gente migrou para muito mais hoje dos nossos pagamentos é feito através de Pix, de cartão de crédito, de boleto, entendeu? E para isso, obviamente, a gente precisa ter um parceiro forte por trás ali que consiga trazer a segurança e a transparência em todas as nossas negociações. Foi quando entrou o Cicred na nossa vida. Acho que a gente está desde o começo aqui com eles, quando eles abriram a unidade aqui no Ciqueira Campus, que é onde fica a nossa loja matriz. E foi uma relação de parceria que vem crescendo lá ano após ano. No mercado cada vez mais movimentado, a preocupação de boa parte da população é com meios de pagamentos acessíveis. É quando entra o papel de instituições financeiras que funcionam, na verdade, como cooperativas e são mais próximas do cliente. Ou melhor, do associado. É como funciona essa cooperativa, que está presente em Sergipe há mais de 25 anos. A gente tem alguns diferenciais. Pessoa jurídica, a gente tem um segmento que a gente aí deslancha, que é condomínio. Então a gente trabalha muito nesse segmento de condomínio. A gente tem também o agro, que chegou agora no Nordeste com muita força. Então a gente tem designado um setor só para cuidar do agro, de pequenos agricultores. E pessoa física e pessoa jurídica a gente já vem trabalhando há muitos anos. A cooperativa funciona como um banco, com mais de 300 produtos que se adequam à realidade de cada associado. Para o empresário, há um diferencial importante. O PIX sem a taxação. O que garante economia e lucro para o empreendedor. Hoje a gente já tem o associado PF que não paga pelo PIX e temos também o PJ que está isento de tarifação por conta do PIX. Isso facilita o fluxo financeiro da empresa. Então já é uma redução de gastos. Lidar com o controle das finanças também requer a busca de caminhos que levem a menores taxas de juros e impostos. Por isso, para a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, as cooperativas financeiras são a melhor opção para quem quer bons resultados nos negócios. O interessante é que você tem ali um ganho no final do ano baseado no resultado da cooperativa. Então se a cooperativa teve um resultado positivo, é rateado entre os cooperados proporcionalmente ao seu movimento dentro da cooperativa. E isso retorna no ano seguinte como forma de crédito mesmo na conta. Então às vezes aquela tarifa que você contribui mensalmente para o capital social, ela já volta no ano seguinte. Independente daquilo que fica guardado e na sua saída definitiva você resgata. Então existe essa vantagem nas cooperativas de crédito. A cooperativa financeira trabalha em parceria com mais de 8 milhões de associados em todo o país. Além de apresentar propostas de investimentos, a atuação é feita com consultas para dar suporte a pequenas, médias e grandes empresas. O gerente de uma cooperativa de crédito, ele é um consultor financeiro. Ele é mais do que um gerente que tem um número de conta. Então o associado, que a gente não chama de cliente ou de correntista, né, para nós ele é associado, o associado ele passa a ser dono. Então como dono ele tem alguns diferenciais de mercado. Então o maior diferencial é relacionamento. O meu mercado é aqui, é o aço, é a construção civil, é a serralharia, é a esquadria. Eu não entendo muito do mercado financeiro. Então quando eu vou para lá, eles conseguem me ajustar e falar, ó, é melhor você investir dessa forma. A gente aplica dinheiro lá também com eles. Então tudo eu deixo na mão de quem sabe fazer bem feito.